Nós temos um Estado da nação que se, por um lado, temos 4.4 milhões de pobres em Portugal, que diz bem o Estado da economia das pessoas, não da economia nacional, mas sim da economia das pessoas, que não têm dinheiro para pagar as rendas, não têm dinheiro para ir ao supermercado, não têm dinheiro para a sua economia diária. Por outro lado, também temos uma nação cujo governo está envolto em demissões, muitas delas abraços com a Justiça e, portanto, temos um governo que já tem 13 demissões em 16 meses, o que é algo absolutamente inédito em maioria absoluta. E, por outro lado, temos, na vida real das pessoas, temos uma panóplia de serviços públicos que deveriam ser assegurados pelo Estado e não são. Desde logo a saúde, que está num caos, com aumento das listas de espera, cuidados continuados sem respostas, serviços a encerrar por todo o país em vários hospitais, aumento brutal das pessoas sem médico de família, mas não só na saúde, também na educação, onde temos toda a classe dos professores que está há vários meses em luta, pedindo uma valorização também das carreiras. Na Justiça temos também os tribunais literalmente a meter água. E aí Tchau, tchau.